Repertório novo do Caiozinho House G-M10, vai! Atualizando de novo, vai! Quando você reclama que eu sou meio grosso E meu carinho não é do jeito do seu E quando você fala que eu sou meio doido É de verdade o meu amor redondinho pelo seu Ninguém é igual a ninguém Tem gente que demonstra Na vida e no final engana Eu sou diferente com esse jeito vagabundo Eu te amo e por você dou o mundo Mas eu sou diferente com esse jeito vagabundo Eu te amo e por você dou o mundo Eu só quero que você entenda que eu te amo E pode até ser estranho esse meu jeito de amar Mas eu te amo de verdade, isso não é engano Esse é meu jeito de amar, esse é meu jeito de amar E eu só quero que você entenda que eu te amo E pode até ser estranho esse meu jeito de amar Mas eu te amo de verdade, isso não é engano Esse é meu jeito de amar, esse é meu jeito de amar Quando você reclama que eu sou meio doido E meu carinho não é do jeito do seu E quando você fala que eu sou meio doido E quando você fala que eu sou meio doido E de verdade o meu amor é doidinho pelo seu Ninguém é igual a ninguém Tem gente que demonstra a vida e no final engana Eu sou diferente com esse jeito vagabundo Eu te amo e por você dou o mundo Eu só quero que você entenda que eu te amo E pode até ser estranho esse meu jeito de amar Mas eu te amo de verdade, isso não é engano Esse é meu jeito de amar, esse é meu jeito de amar E eu só quero que você entenda que eu te amo E pode até ser estranho esse meu jeito de amar Mas eu te amo de verdade, isso não é engano Esse é meu jeito de amar, esse é meu jeito de amar Apropriar festas e eventos, Sergipe Fest Galera do Balada Ju, Arrocha Music Galera da Beg Stats, Minuto da Música É Caiozinho Pérez